Estamos de volta depois deste rápido intervalo aqui nesta edição do TV Mar News. Olha aí o problema vivido pelos moradores do Pinheiro continua. Desta vez, os moradores dizem que novas rachaduras apareceram e acabaram acionando a defesa civil. Quem conta tudo pra gente é o repórter Fernando Palmeira. E mais uma vez a nossa reportagem vem ouvir o eco do povo pedindo SOS, socorro ao bairro do Pinheiro. Pinheiro, mas diga-se mais, desde o bom parto, mutange, bebedouro, o drama continua. E as fake news estão aí dizendo que está tudo bem. Tem a empresa causadora dos problemas que é a Braskem pagando cara aí a jornalistas a produzir matéria dizendo que a solução está a caminho, que estão pavimentando as ruas. A situação é bem diferente do que as propagandas falsas, os fake news estão acontecendo. Nós estamos aqui ao lado do Geraldo Vasconcelos, que é um dos líderes do movimento SOS Pinheiro. E ele diz com todas as letras que o Pinheiro foi minado e o povo aqui está abandonado. E as fake news dizem que tem, por exemplo, esse bloco 7 que está rachando de novo e é o único que racha. Na realidade, as rachaduras continuam aparecendo, mesmo com os tapumes, mesmo com os asfaltos colocados, com a infraestrutura que estão dizendo que estão colocando. E ainda mais, estão informando de que o povo é quem invadiu a área de mina, tanto na parte alta quanto na parte baixa. É um absurdo o que estamos acompanhando pelas redes sociais e até pela imprensa aberta. Vamos checar aqui como é que está a indignação ainda cada vez maior do povo do bairro do Pinheiro e de todos os bairros da parte baixa, Bom Parto, Mutange e Bebedouro. Geraldo, como é que está esse drama? Vocês, inclusive, estão preparando uma caravana para ir à Brasília. Essa questão da rachadura aumenta, não aumenta? É só aqui, não é? Como é que está a real situação, mesmo diante daquilo que a Braskem disse que está salvando o bairro? Olha, Fernando, bom dia. As rachaduras aqui no bairro, elas continuarão sempre, enquanto a Braskem não preencher as minas dela lá no Mutange. Então, a Braskem ainda não preencheu mina nenhuma. A Braskem ainda está colocando sonares, que nem isso ela está conseguindo. E aqui em cima, a Braskem está fazendo uma parte de pavimentação, que nada tem a ver com drenagem, por força de um termo de cooperação técnica que o Ministério Público Federal e Estadual exigiram. Mas é apenas a maquiagem, né? Apenas uma maquiagem, nada mais do que isso. Então, a Braskem não pode dizer aí nos informes dela que está solucionando o problema do Pinheiro. Se a Braskem quer solucionar realmente o problema do Pinheiro, ela tem que começar a preencher as minas lá embaixo no Mutange. Isso diz a... Muito bem. Muito bem. O repórter Fernando Palmeira, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes dessa matéria do Pinheiro, tá certo? Com essas novas fissuras e a participação do Fernando Palmeira, que já me chama na nona Bienal Internacional do Livro, que começa hoje. Fernando Palmeira, com você. Pois é, voltando aqui ao velho bairro do Jaraguá, tudo pronto para a nona Bienal Internacional do Livro, desse dia primeiro agora, de novembro, até o dia 10. É muito tempo e ainda talvez seja muito pouco para uma fartura, uma riqueza da nossa cultura, da literatura e daquilo que vem, surpreendentemente, fazer com que essa Bienal seja realmente uma Bienal recordista do alto nível para os acadêmicos, para a comunidade, para os estudantes da rede particular, rede pública de ensino. E o convite que vem agora dela, que é a coordenadora geral Elvira Barreto, que todo entusiasmo aqui, transpirando, correndo para lá e para cá. É bom dizer que é no velho bairro de Jaraguá, mas não é no meio da rua não, né Elvira? Não, não. Essa Bienal, ela vai oportunizar que todas as pessoas conheçam os prédios históricos aqui da Saia Albuquerque, desde o Arquivo Público, diversas atividades, o IFAM, o MISA, a Praça Dois Leões, a lateral, o calçadão ali lateral do MISA, com SESI, SINAI, atividades inovadoras e lançamentos de livros. A gente está aqui, por exemplo, no Espaço Armazém, que é a feira de livros, editoras renomadas estarão aqui, oferecendo as melhores publicações. A Praça de Autógrafo aqui, que está sendo finalizado, o estande da Edufal, anfitriã da Bienal, da Universidade Federal de Alagoas. Nós teremos o palco principal hoje, a partir das 18 horas, vamos ter abertura oficial no palco. Onde é o palco? A escadaria da linda Associação Comercial, com música, com a presença das autoridades parceiras realizadoras, o governo do Estado, a Prefeitura, a Fundepes e a UFAO. E há outras autoridades que estarão também prestigiando essa abertura, que desceremos em cortejo com afrocaitéis ao som de uma música que vem da África, raízes africanas. Vamos cortar a fita da abertura da feira. Depois desse pronunciamento oficial, em cortejo, nós estaremos vindo para aqui, para o Espaço Armazém, abre a feira e seguiremos até o arquivo público com o Afrocaitéis. A luz da lua que está crescendo. Então venham. Com a expectativa de mais de 250 mil pessoas, o MISA também vai ser ocupado, como é que está a programação? Exato, a Seculti está lindo. Eu ontem vi o cenário, a Péu caprichou, a superintendente, a Melina. Está emocionante. Voltado para a literatura infantil, porque vem muitas escolas e o auditório com atividades acadêmicas, roda de conversa, palestras, seminários e também artística. A Praça dos Leões, o palco da Praça dos Leões, teremos atividades artísticas, rodas de conversa e alguns estandes com artesanato solidário. Nós teremos a Feira Cu, no chamado Beco, em frente à Associação Comercial. No auditório da Associação, a Monja Coen, nossa querida, que vem dia 6, está aqui com sua palestra no final da tarde. E, enfim, várias outras palestras. A Luciana Dávila estará aqui no próximo domingo, não, esse é o próximo. E várias, Elodângelo, jovens. Eu vou pecar, se eu continuar citando e esquecendo de alguém. Gente, é uma homenagem a toda a população desse Estado, a Universidade, em parceria com o Governo do Estado, com a Prefeitura, patrocinado, com o Abraçô, Sistema S, SEBRAE, SESC, SENAI, SESI, SENAC estará aqui também. Enfim, é uma maravilha para nós, cumprindo esse papel da Universidade Federal de Alagoas, que nessa gestão é uma universidade socialmente referenciada. e a Bienal, nos seus 18 anos, fruto de um amadurecimento de tantas professoras, como a Sheila, a Estela, o professor Osvaldo, o professor, outros demais. E estamos... É também uma homenagem a toda essa história da Bienal e a todos os... O professor Heraldo, o querido Heraldo, que foi também, já colocou, antes de ser no Centro de Convenções, até aqui, na Pajussara. Então, essas pessoas ousaram. E a gente brinda, a gente sente que é um estágio de amadurecimento desse evento literário, cultural maior desse Estado, em homenagem também a professores e professoras, a Leda, que foi a primeira. Então, é muito emocionante. Grandes marcas, a Edolfo capitaneando aí, grandes editoras, também grandes nomes nacionais, internacionais e locais. E os gêneros, também científicos, estarão nas prateleiras aqui? Com certeza. Particularmente, a Edufal, né? 25 obras inéditas que vão ser lançadas aqui no nosso estande, da Edufal. Fruto de pesquisas acadêmicas, fruto de experiências no âmbito da extensão universitária, ou seja, de experiências relacionadas às pessoas do Estado, fora dos muros da universidade, de todas as áreas, seja da psicanálise, psicologia, da área de exatas humanas. E, enfim, a gente está aqui oferecendo essa... Quer dizer, todos escreveram esse livro. Livro aberto. A Bienal é um livro aberto, que a gente, Alfa, é mediadora da convergência de talentos que nos emociona na lindeza de todas as pessoas que ofereceram seus trabalhos. Agora, diante de tanta riqueza e tanta beleza, é só convidar e chamar, mas ainda todos, para não perder essa grande oportunidade, essa grande festa literária. Abre hoje, dia 1º, a partir das 6 horas, na escadaria da Associação Comercial. A rua já está fechada, vocês já viram segurança, informações, ninguém vai ficar solto. Chegou no estacionamento de Jaraguá, tem um grupo que vai informar, a gente está imprimindo o mínimo, porque o princípio de sustentabilidade faz parte dessa Bienal. Então, venham, 18 horas, teremos a abertura com cortejo, com música e outras surpresas. Abriremos a feira de livros, seguiremos a conhecer os prédios onde vão funcionar as atividades e todas as informações para as pessoas que têm limites de acessibilidade, teremos pessoas que vão orientar. venham, vale a pena, vale a pena. Parabéns, Elvira, muito obrigado. Pois é, o convite está feito aí, é imperdível. A Bienal do Livro, a Bienal Internacional do Livro, a Quem Maceió já é uma realidade internacional no calendário de todo mundo e você também deve participar e o convite já está feito aqui direto do Jaraguá. Então, a gente falou, Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira para a TV Mar News. Vida, Hernan Araújo, a gente segue com você. Fernando, muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Mais um momento aqui no TV Mar News, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Um abraço para os dois e para Elvira também, que concedeu essa entrevista para a nossa equipe. Olha, um prêmio reconhece ações para beneficiar famílias e comunidades em Maceió. Essa é uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o líder eclesiástico, o Cláudio Leão, que vai falar da importância desse evento. Um abraço para você. A criação de um prêmio, essa promoção, essa iniciativa da igreja, isso acaba também tendo um envolvimento maior da sociedade. Eu gostaria que você falasse como foi que surgiu essa ideia e como será feita esta programação, Cláudio. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Vidas Lá. Nós agradecemos a oportunidade. Fazendo um breve resumo, isso é uma ação do Mãos que Ajudam. É a nível nacional, é um programa permanente de ajuda humanitária e serviço comunitário. Nós já estamos em ação desde o ano 2000, no Brasil inteiro, esse é um evento nacional, vamos estar presentes em mais de 150 cidades, nas capitais, onde dezenas de pessoas serão homenageadas. Aqui em Maceió, nós vamos homenagear cinco pessoas, que têm trabalhos e projetos, que têm ajudado bastante as suas comunidades. Cláudio, esse projeto, quando se fala de uma movimentação nacional, a criação de um prêmio, como vai acontecer essa premiação, essa entrega de premiação, quais são os critérios, para que o nosso telespectador em casa possa entender? Sim, nós escolhemos pessoas que têm um projeto de ação, digamos assim, na sua comunidade, então eu vou dar o exemplo aqui do que a gente vai fazer. Nós vamos homenagear o CREM, o CREM é o Centro de Recuperação Educacional e Nutricional, funciona no Denis Menezes, então é um centro que já vem atuando, só para a gente ter uma ideia, eles fazem aproximadamente 17 mil refeições que eles oferecem para a comunidade ali, então ajuda essas pessoas naquelas comunidades mais carentes. Nós temos também um exemplo bem significativo do 3Futebol, é um senhor Luiz Antônio, um pedreiro lá na Xanda Jaqueira, que ele começou a tirar as crianças que ficavam ansiosas, e começou a formar times de futebol, e aí isso vem funcionando já há 4 anos, e ele tem ajudado muito aquelas crianças, livrando-as das drogas e de outras ações, e vem fomentando esse trabalho naquela região. A importância dos parlamentares para a continuidade de um trabalho como esse, eu pergunto assim, não nas questões políticas, mas em ação, como a do deputado estadual Davi Maia, por exemplo, isso tem um papel relevante, Cláudio, na sua opinião? Sim, sim. O Davi Maia também é um dos nossos homenageados, pela importância que ele teve de início no projeto de reciclagem, e a gente sabe que a reciclagem hoje é essencial. No papel da sustentabilidade. Na sustentabilidade, na redução de doenças, mais uma fonte de renda para aquelas pessoas que estão envolvidas, tudo isso tem ajudado bastante as nossas comunidades. A gente, na verdade, criou esses prêmios, a nível nacional e local, justamente para homenagear essas pessoas, para que os seus projetos sejam amplificados na sociedade. Claro. Cláudio, passa a questão do dia do evento, o dia desse prêmio, como será feita essa escolha, ou como foi feita a escolha de pessoas, de instituições, de personagens? Vocês avaliam o mercado, avaliam o desempenho individual? Como é que funciona até chegar, por exemplo, às pessoas premiadas, às pessoas que ganharão esse destaque por vocês? Sim, a gente tem os líderes, a gente tem um comitê que funciona, não só a gente, mas em outras comunidades, a gente tem a igreja também no tabuleiro, que vai homenagear outras pessoas, mas aí a gente vai junto com as pessoas do comitê, na comunidade, conversando e se inteirando das pessoas que têm esses projetos. Cada ano a gente faz essas homenagens e tem novas pessoas sendo homenageadas. E os eventos serão abertos ao público, para a entrega dos prêmios, né? Sim. Nós temos uma... Será amanhã, às 19 horas, numa capela que a gente tem ali, atrás do Colégio Adventista, ali na Serraria. Certo. Esse evento é um antigo 2º Distrito ali. Certo. Atrás do Adventista, nós temos uma capela que será lá a partir das 19 horas. Na verdade, o evento começa a partir das 18 horas. Nós vamos ter uma casa aberta, onde vamos ter a oportunidade de as pessoas e os homenageados, seus familiares chegarem mais cedo, vão ter a oportunidade de conhecer um trabalho que a igreja desenvolve com relação à história da família, genealogia. Então, todas as pessoas que forem vão ter essa oportunidade de pesquisar a sua história da família nesse evento. Vamos falar um pouquinho, Cláudio, também do trabalho que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desempenha aqui em Alagoas. E, naturalmente, ele não poderia fugir do cenário aqui em Maceió para a comunidade e para a sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho e também desse programa, né? Que traz aí uma ideia muito boa de premiar essas instituições, as pessoas que fazem um trabalho junto à sociedade para melhorar a vida daqueles que mais precisam. Sim. Através do programa Mãos que Ajudam, A Igreja, a nível nacional e local, nós temos vários projetos, não só esse, esse é um dos, né? Mas nós temos projetos de doação de sangue, nós já tivemos projetos de limpezas de praia, nós temos um projeto permanente que a Igreja tem de doação de cadeiras de roda a nível nacional e mundial, na verdade, né? Só para você ter uma ideia, a Igreja já fez mais de mil doações de cadeiras de roda só aqui em Alagoas, né? Ao longo desses anos todos. Então, são vários projetos nesse sentido de ajuda humanitária e serviço às comunidades carentes. Qual que a sociedade tem uma ideia ainda de uma certa restrição em relação à Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias? Todas as vezes que eu trago representantes aqui, eles reforçam que a Igreja está de portas abertas para receber a sociedade, que tem participado de ações, mas ainda tem para a sociedade e para os leigos uma imagem de uma certa restrição. Como mudar isso? Você como líder eclesiástico, por favor, Cláudio. Na verdade, nos últimos anos a gente tem mudado isso, né? Nós temos, a Igreja tem enfatizado bastante com relação à liberdade religiosa. É um dos temas que a Igreja tem discutido a nível mundial, a nível local também, né? Temos participados, por exemplo, de vários eventos na Câmara Municipal, falando sobre isso, né? E a Igreja está sempre aberta. Nós temos também, por exemplo, esses Centros de História da Família. Em todas as capelas nós temos esses Centros de História da Família. E tem muitas pessoas que não são membros da Igreja, mas que fazem a sua História da Família permanentemente. Cláudio, eu gostaria que você aproveitasse a audiência da TV Mar Canal 25, o carinho dos nossos telespectadores, fizesse um chamamento na Câmara 1, tá certo? Para que eles participem desse prêmio, que eles possam prestigiar e trazer a sociedade bem mais perto para a Igreja, para as questões religiosas, por favor. E eu gostaria de antecipadamente dizer para você que está tudo aqui à sua disposição, à vontade, para poder deixar a mensagem para o nosso telespectador. Muito bem, Víder, nós gostaríamos de convidar todos vocês, principalmente a comunidade mais próxima lá, a Serraria e aquele local, que nós vamos estar abertos lá nessa capela a partir das 18 horas. Todas as pessoas são convidadas da comunidade a estarem presentes e estamos à disposição. A Igreja tem sempre feito trabalhos nesse sentido, tem convidado. E o foco principal de tudo isso, de todos esses projetos, é o amor ao próximo como foco principal. Então nós, como cristãos e como entidade religiosa, nós temos esse objetivo principal, é o amor ao próximo e cuidar dos mais necessitados. É verdade que a Igreja conseguiu atender nas 19 edições mais de 7 mil crianças, é verdade? Sim, sim. Nós temos milhares de voluntários, digamos assim, em todo o Brasil, né? Mais de 100 mil voluntários só da Igreja, que fazem esses projetos o ano inteiro. Então nós temos 4, 5 projetos desenvolvidos ao longo do ano, todos os anos, que são planejados para justamente a gente fazer esse atendimento em função do Mãos que Ajuda. Mais de 100 voluntários, é isso? 100 mil voluntários no Brasil inteiro. 100 mil voluntários no Brasil inteiro. É, um número realmente satisfatório. E isso também tem um trabalho, que eu poderia dizer assim, bem dependente, né? Sem ajuda de verba pública, de governo, absolutamente nada, né, Cláudio? Normalmente, a maioria, né, 100%, é de doações, né, é de voluntário mesmo, é voluntarismo. Não só de membros da Igreja, mas de ONGs, de entidades, de empresas, né? A gente tem vários parceiros comerciais que nos ajudam nesses projetos que a gente desenvolve no Brasil inteiro. Amanhã no Jacintinho, então, o prêmio? Sim, a partir das 18 horas nós vamos estar abertos. Prêmio dos Valores Familiários e Comunitários. Muito bem, eu gostaria de agradecer a sua participação, tá certo? O Cláudio Leão, nós conversamos com o líder eclesiástico aqui falando desse prêmio em que vai se reconhecer as ações para beneficiar famílias e as comunidades aqui em Maceió, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias promovendo esse evento. O programa Mãos que Ajudam também participando diretamente desse prêmio que só leva para a sociedade a ideia de que tem pessoas trabalhando para melhorar a vida do próximo. E a aproximação nas questões religiosas e principalmente da igreja vai proporcionar a continuidade de um trabalho como esse. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Volte outras vezes aqui no programa, tá certo? Um abraço. Nós vamos agora, depois da participação do Cláudio Leão, a um rápido intervalo. Na volta, no último bloco do TV Mar News, nós vamos trazer a previsão do tempo com meu amigo Vinícius Pinho aqui já no estúdio, marcando presença. Ele que é coordenador da sala de alerta da SEMAR. Daqui a pouco vai conversar com a gente aqui ao vivo no estúdio. Os Pitáculos de Alexandre Lino e tem muita informação ainda no TV Mar News desta sexta-feira. Novembro começando. Não saia daí. Voltamos já.